Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um Brasília Debate. Dessa vez nós temos aqui a co-participação e organização da CUT Brasília e do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Por isso, convido aqui também para compor a nossa mesa, nossa sala, o companheiro Rodrigo Rodrigues do Simpro, e o companheiro Julimar Roberto, da CUT Brasília, nos ajudar aqui nos trabalhos. O tema de hoje nós vamos tratar a relação entre Estado e forma política. Como as políticas... Como as políticas exploratórias... Então o tema de hoje é a relação entre Estado e forma política, e como as políticas exploratórias do capital reconfiguram o Estado em termos do neoliberalismo. Nós temos aqui também hoje o apoio da Boitempo Editorial, que está lançando o livro Estado e forma política e autoria do professor, Alisson Andro Mascaro, e a Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da CUT Apolônio de Carvalho, a EcoCUT. Então, antes de convidar aqui o nosso apresentador, nós vamos pedir aí um minuto de silêncio em função da perda de dois companheiros, que nós tivemos aí o Jorge e também o companheiro da Caixa, José Mário. José Maior. Não entendi, mas... B-A, B-A-I-O. Então vamos pedir aí, pedir para vocês ficarem de pé, para que a gente possa prestar uma homenagem aí pela ausência desses companheiros. E aí 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 Obrigado Quero dar memória aí Os nossos companheiros de luta e trabalhadores. Então vamos, sem mais delongas, tem um discurso aqui, um debate importante com todos vocês. A gente vai propor que a gente tenha uma apresentação aqui dos nossos organizadores e a gente depois passa 40 minutos para o palestrante e em seguida a gente abre as perguntas ou as intervenções da plateia, ok? Aí a gente vai ver, quando começam essas intervenções, o espaço que a gente vai ter e quantas pessoas poderão fazer as participações. Então, sem mais delongas, vamos convidar aqui o professor Alisson Leandro Mascaro, o jurista da esperança. É assim que o palestrante de hoje do Brasília Debate é chamado pela revista, revista Crítica do Direito. Desde a juventude, no final da década de 90, ele está na resistência ao conservadorismo neoliberal que domina a política, a intelectualidade e a universidade. Bem-vindo. Vou pedir aqui para os companheiros, o Julimar primeiro, como a nossa representante aqui da Central Única dos Trabalhadores em Brasília, para fazer suas considerações iniciais. Boa noite a todos e a todas. Bom, primeiramente, justificar aí a ausência do nosso presidente da Central Única, eu, o Rodrigo. Teve um problema pessoal e não pôde estar aqui hoje representando a CUT. Mas a Central Única dos Trabalhadores aqui de Brasília tem apoiado esse debate, certo? Dada a importância que esse assunto requer. Porque acho que é importante a gente estar sabendo das origens, de onde vem essa forma capitalismo. Acho que o professor vai entrar um pouco a fundo em relação a isso. O que isso afeta para os trabalhadores, o que é o capital realmente. E a partir daí nós temos uma ideia de como nós queremos moldar o nosso Estado, qual a forma que seria viável para nós estarmos aplicando aqui no Brasil. Porque o capitalismo é isso. A gente passou aí nos anos 90 por um neoliberalismo, um governo muito neoliberal, no caso do FHC, e os trabalhadores teve percas inestimáveis, como, por exemplo, a questão de fator previdenciário, entre outras. No caso do comerciário, a questão do trabalho é aos domingos, que é a categoria que eu sou, que é do comércio. Então, com a canetada, o governo neoliberal faz isso em prol do capitalismo. Então, a gente entende que isso é importante para a gente estar podendo, possamos levar para as nossas bases o que realmente, de fato, é o capital, de onde veio, por que veio e onde nos afeta. É importante também a questão das crises faladas, porque quando se fala em crise, automaticamente nossos empregadores já tentam transferir ali para o trabalhador. Então, o efeito, eu acredito também que já é da forma que se é utilizado o capitalismo em relação à sociedade. Então, a CUT Brasília, ela acha importante esse tipo de debate, certo? Nós estamos aprimorando o nosso conhecimento em relação a essa situação. E vamos aguardar aí, tendo alguma intervenção, a gente vai ter oportunidade de estar fazendo e vamos estar aprendendo aqui junto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Julimar. O professor Alisson Leandro Barbante, Mascaro, aos 37 anos, é considerado um dos grandes nomes da filosofia do direito no Brasil e tem se destacado por suas pesquisas, aulas e produções teóricas baseadas em uma visão crítica do direito. É professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Lago de São Francisco, onde ingressou aos 17 anos. É doutor e livre docente em filosofia e teoria geral do direito pela USP. Vou convidar aqui o Rodrigo também a fazer suas considerações, para que depois a gente ouça o nosso convidado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, professor Alisson, companheiro Julimar, Eduardo, em nome de todos os dirigentes presentes. Com muita honra que os sindicatos professores se unem neste projeto do Brasília Debate, ampliando com certeza a necessidade de fazermos diálogos com a sociedade, em especial diálogos políticos, diante do cenário que nós estamos vivenciando nas últimas semanas, o que tem nos exigido um grande esforço de reflexão, um grande esforço de compreensão deste fenômeno que se apresenta para nós, totalmente diferente daquilo que já havíamos visto, mas que chama a atenção para um detalhe, uma análise inicialmente superficial, mas eu acho que entra na pauta que vem apresentada pelo professor Alisson, que nós temos manifestações totalmente disformes de organizações tradicionais que nós conhecemos, em especial nós que somos do movimento sindical. cada manifestante com a sua pauta, quer dizer, extremamente individualizada as reivindicações, é óbvio que nós enxergamos e avaliamos alguns intuitos, algumas manobras, tentativas de pautar, nós tivemos recentemente a rejeição da PEC 37, que independente do debate, se ela valeria a pena ou não ser aprovada, se ela seria benéfica ou não, ela entrou numa pauta sem nenhuma discussão, manifestantes sem entender exatamente o que significava, compraram aquilo que estava sendo vendido, foi reforçado pelos telejornais principalmente, e virou uma bandeira, como se estivesse resolvendo todos os problemas do Brasil, sem nem entender quais eram os benefícios, até mesmo dentro da CUT, e isso não estava pacificado, à vista que categorias distintas tinham visões diferentes, e o debate ainda estava sendo promovido. Mas essa questão de debatermos o Estado, que está proposto aí a reforma política, que tipo de política nós queremos, que tipo de forma política o Brasil necessita, e que tipo que será possível dentro de um Estado que nós temos, totalmente dominado, obviamente, pelo capital, pacificado por uma relação de uma composição de governo, que é um governo que trouxe mudanças sociais, mas que ainda não rompeu com os limites tecnocráticos que seguram a questão econômica. Haja vista, estou aqui vindo do Senado, estávamos lá brigando por mais recursos pela educação, e a briga que se estabelece na hora do debate é numérica, burocrática, orçamentária, obviamente com muitos interesses privatistas entrando neste debate, e coincidentemente na Câmara Federal, o dia da votação do projeto dos royalties do petróleo, foi o mesmo dia da votação da PEC 37. A galeria completamente lotada, e apenas três professores, eu incluindo um deles, que consegui entrar depois que foi permitida a manifestação do pessoal que era contra a votação da PEC, e alguns poucos estudantes e nenhum canal de televisão, todos os que estavam lá para vivenciar esse momento, que diziam que era atendendo ao clamor das ruas, ficaram para atender ao clamor de melhores serviços públicos, como o caso da educação. Obviamente, então, vivemos um Estado ainda impregnado dos seus valores neoliberais, uma sociedade impregnada de valores individualistas, individualistas, de valores que fazem essas manifestações terem um fenômeno que aconteceu, de cada um defende a sua pauta, e aí muitos aproveitam o momento até para fazer as suas piadas, suas brincadeiras, os seus deboches, o que é natural, mas precisamos agora, principalmente no campo progressista, no campo da esquerda, precisamos refletir sobre as transformações que necessitamos, a reforma política que precisamos, e os caminhos que queremos trilhar, para que a gente possa romper com esse modelo dominante atual. Então, Eduardo, para que você conceda a palavra, obrigado. Obrigado, companheiro Rodrigo. Mais um pouquinho do grande currículo aqui do professor. O professor Alice foi instalador e primeiro coordenador de graduação da Faculdade de Direito da Fundação Padre Albino, em Catanduva, sua terra natal, interior de São Paulo, e, por sua atuação, tornou-se membro da Comissão de Ensino Jurídico da UAB São Paulo, tendo sido seu vice-presidente. Integra também o Conselho Pedagógico da Escola de Governo da USP e, principal autor, é autor de mais de dez livros, com destaque para Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. Bom, então, vamos agradecer aqui alguns participantes, principalmente aqui o companheiro Jacir Afonso, da CUT Nacional, e fez bastante esforço para que a gente pudesse ter esse espaço aqui de hoje. Companheiros do Sindicato dos Rodoviários, diretores do Sindicato dos Bancários, diretores do Simpro, diretores do Estil, do Sindipd, da Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, da FETRACOM, Federação dos Trabalhadores do Comércio, da Federação dos Trabalhadores Rurais do DF e do Entorno. Agradecemos a todos os delegados sindicais, também a outras pessoas de outras entidades sociais. E vamos, então, ouvir aí a nossa palestra. Fica à vontade e depois a gente abre o debate para vocês. Boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer da minha profunda alegria em estar aqui em Brasília, nesta ocasião, encontrando e reencontrando os queridos companheiros de luta, com os quais há tanto, juntos sonhamos com um mundo melhor. Eu quero dizer da alegria muito grande em estar aqui compartilhando este momento, este espaço, esta vibração em comum de todos nós em torno de nossas esperanças e de nossas lutas. Eu encontro aqui minhas antigas alunas e todos os companheiros de tanto tempo. E é uma satisfação aqui em Brasília podermos juntos refletir sobre Estado Política, que é o tema deste livro, com o qual venho aqui nesta noite fazer o seu lançamento, no momento no qual não é mais possível, no Brasil, deixarmos de enfrentar as tantas contradições e os tantos problemas de nossa realidade social e política. É natural do ser humano, é natural de nossa própria condição de vida existencial não encarar os problemas de frente. Isto não é para o campo da política apenas, eu digo do cotidiano, do dia a dia. As pessoas, quando imaginam que têm uma doença, elas evitam ao máximo ir ao médico para terem um diagnóstico da doença. Porque só de receber a notícia da doença, isto incomoda muito, isto machuca muito, acaba com os nossos sonhos, acaba com a nossa felicidade, de tal modo que muitas vezes nós vamos postergando o saber da doença até o momento no qual ela se apresenta, então, de modo desvelado e a partir daí não há mais solução a não ser tratar, muitas vezes, num caso extremo, aquilo que poderia ser muito tratável de início. Assim também é a nossa luta no plano político. Todos os trabalhadores, todos os líderes e dirigentes sindicais, todos os intelectuais, professores, professores aqui presentes, eu digo, e por toda a sociedade, os juristas, estudantes de direito, os trabalhadores de todos os setores, todos nós, de algum modo, lidamos com a política. Ela é nosso horizonte imediato. Alguns lidam tão diretamente com a política que estão, inclusive, dentro do Estado. De tal sorte que, para nós, pensar sobre a política, em algum momento tem algo a ver como pensar sobre a doença. Eu dizia agora que nós, em geral, queremos não enfrentar as notícias da doença. Nós queremos evitá-las, estas notícias. A mesma coisa com a política. Nós, muitas vezes, nos encantamos com a política. Então nós dizemos, o que eu faço, do jeito que eu faço, do modo pelo qual as coisas se apresentam, com isto eu consigo uma coisa, alguma coisa, e com esta coisa o mundo se torna melhor. Isto é uma ilusão de muitos de nós, em muitos momentos da vida, para a ilusão na qual nós temos a tendência de imaginar que, dados os parâmetros nos quais nós já nos encontramos, estes parâmetros são suficientes para prosseguir em nossa luta. Minhas senhoras e meus senhores, este livro que eu venho aqui, a Brasília, hoje lançar, que é o Estado de Forma Política, ele, infelizmente, começa de um chão da realidade da política na sociedade capitalista, que de início não nos permite nenhuma esperança nos termos pelos quais a política se apresenta dentro do capitalismo. Eu quero dizer a todos que as esperanças vãs, falsas, elas são responsáveis por muitas vezes nos levar a encruzilhadas das quais nós não conseguimos uma solução suficiente para a própria vida dos indivíduos, dos grupos, das classes, neste tipo de sociedade que nós temos. É preciso aprofundar a investigação. O estudo sobre o Estado quase que foi abandonado pelos teóricos de esquerda, pelos partidos de esquerda, pelos sindicalistas, pelos trabalhadores, não é só no Brasil, é no mundo. Havia um tempo, na década de 50, 60 e 70, no qual a teoria política crítica, o marxismo, tratando em termos mais específicos, ele tinha alguma popularidade no seio dos trabalhadores, no contexto das lutas sociais e mesmo no meio dos intelectuais. Existem pessoas que dizem que houve um tempo no qual os intelectuais eram marxistas, na década de 60, 70, 80. Nunca houve esse tempo, porque das universidades do mundo havia alguns marxistas em algumas universidades. Só. Nunca houve um movimento como uma onda marxista no contexto de todas as universidades ou de todos os intelectuais. Mas o fato é que este pequenino movimento da teoria crítica, de uma teoria a partir dos trabalhadores, em um certo momento até isto se perdeu. Peculiarmente, minhas senhoras e meus senhores, nós perdemos uma teoria crítica de esquerda marxista sobre o Estado e a política justamente quando acaba o mundo soviético. Quando a União Soviética, a Cortina de Ferro, todos esses países começam a demoronar, acaba junto consigo uma teoria também crítica. Agora vem um paradoxo que eu quero aqui dizer a todos os presentes. Já de há muito tempo, a teoria mais avançada, a teoria mais crítica, tinha uma profunda contundência contra o mundo estabelecido soviético. Dizendo, o mundo soviético não é uma experiência de socialismo, é uma experiência de capitalismo de Estado. Quando acaba essa experiência, por tabela, até os críticos dessa experiência, mais à esquerda, foram levados à vala comum. E acabou aí a teoria política de esquerda. Quando eu digo acabou, obviamente eu ressalvo as exceções, honrosas, notáveis, mas elas foram marginalizadas. Os teóricos de esquerda do mundo perderam seu relevo, sua importância. Eu não diria que perderam o relevo porque deixaram de falar coisas importantes, mas porque o palco da sociedade capitalista mundial retirou da mão dessas pessoas o microfone. Então, os senhores são, inclusive alguns aqui que têm um pouco mais de experiência, se lembram que naquele tempo da década de 90, ser de esquerda e fazer teoria sobre o mundo com visão de esquerda naquele tempo era coisa de dinossauro, pessoas pré-históricas. A moda era ser de direita. De tal sorte, meus senhores, que esta moda que foi semeada há 20 ou 30 anos, hoje ela colhe frutos. porque de fato a academia, a universidade, não é só no Brasil, é de ponta a ponta do mundo. A universidade e os intelectuais no mundo têm orgulho da sua visão conservadora, orgulho da sua visão de direita. Quando eu digo a respeito do papel dos intelectuais no tempo de hoje, não é com alguma vergonha que as pessoas dizem que há pobres no mundo, que há explorados no mundo. O discurso mudou. Já se diz que há trabalho explorado porque isto não é exploração. Pelo contrário, a pessoa se torna digna, feliz, quando ela tem um emprego. Portanto, a empregabilidade, só isto, já é o horizonte suficiente. E mais ou menos, tirando momentos de crise, de fato, o mundo inteiro oferece para as pessoas emprego, oferece um chefe. E vejam que tristeza é a do mundo de hoje quando nós estamos felizes, quando temos um chefe, quando temos um patrão, quando alguém manda em nós. Então é como se nós voltássemos àquela condição ainda muito infantil em termos psicanalíticos, na qual nós não somos ninguém, alguém manda em nós. E se nós somos tristes, a culpa é dele. Nós não temos culpa nenhuma de todos nós, de toda a nossa condição, de nossas circunstâncias. Podemos dizer, vivemos e nascemos em tempos neoliberais, portanto, nós crescemos na desgraça. Para que pensarmos criticamente o mundo? A culpa é do outro. E qual é o outro? O mundo. Nascemos no neoliberalismo. Não tem culpa dos nossos tempos serem tão conservadores. De tal sorte que só nos resta, então, catar as migalhas. Meus prezados, as migalhas, em termos de teoria, no mundo, faz uns 30 anos, são este mundo neoliberal, liberal, e o neo aqui é algo que se apõe ao gosto de cada qual, é o mundo liberal com todas as suas possíveis nuances. Também na década de 90 começa-se a dizer que nem socialismo, nem capitalismo. Terceira via. A terceira via é o capitalismo. Não há terceira via. Começa-se a dizer, então que é preciso uma democracia radical. Meus senhores, democracia radical é o que temos. Democracia radical na Europa é a Grécia que quando quebrou no ano passado, quando chegou ao fundo do poço de sua quebra, o presidente da república resolveu perguntar ao povo se queria que pagassem a três bancos os juros da dívida grega ou que deixassem esse dinheiro para o povo grego. Mandaram avisar os três bancos. Se fizer pelo bicito, nós quebramos a Grécia antes do plebiscito e aí não foi feito o plebiscito. Isso é democracia que no papel diz por lá. O grego pode ouvir o povo. O povo grego pode ser ouvido. Pode. Está no papel e fica no papel. Quero dizer para todos que em geral então nós nos acostumamos com um tempo no qual ser de esquerda é vergonha, falar mal do capitalismo é vergonhoso e vejam meus senhores na boca do mundo nos dias de hoje bonito é falar capitalismo. Horroroso é falar socialismo. E vejam, esta é a tragédia do nosso tempo. O fato do capital estar nas mãos de alguns e a maioria não tê-lo, isto passa por normal. O fato de lutar por um mundo no qual tudo seja de todos, no qual haja a possibilidade da humanidade então se emancipar, isto é feio. como senhorizão de ver que não é só no campo da política nos dias de hoje já passa por normal dizer que o cristianismo para falar em termos de religião é contra a mulher é contra o direito da mulher é contra o homossexual contra o travesti contra o muçulmano contra quem seja de religiões tais resultados o cristianismo é ódio o cristianismo é inimizade com quem não é igualzinho a mim e para o cristão é exatamente assim o cristão fanático há de entender que cristianismo é isto é ódio a mulher é ódio a quem veste a roupa indecente e aí eu preciso lembrar poderia ser amor poderia ser olhar o outro por mais diferente e falar o contrário do mesmo jeito que cristianismo dá em ódio capitalismo hoje leva aplauso e socialismo meus senhores que é o equivalente aqui no plano político a algo tão abstrato em termos éticos quanto amor socialismo é que leva a pedrada falarmos de um mundo distinto falarmos de um mundo melhor isto é um alto incômodo inclusive porque aqui vai mais uma vez a equivalência com a doença tem gente que se acostuma com a doença digo por lá minha doença é pequena eu só tenho uma dor na perna dá para eu mancar e andar para que eu vou em algum momento ir para o hospital e ter que ver ter que observar qual é o problema de minha perna é melhor andar mancando e não ver qual é a realidade assim pensam muitos também na sociedade de hoje nós vivemos numa situação mais ou menos eu tenho um emprego eu tenho uma certa circunstância de vida para que eu vou mudar minha realidade e vou lutar por uma sociedade melhor de tal sorte que nos últimos tempos nos últimos anos e décadas em geral a teoria política crítica que é a mais avançada que é a mais importante porque ela é a única que investiga a fundo as relações do estado da política do direito com a sociedade com a ordem econômica capitalista tudo isto foi abandonado em seu lugar ideias teorias e teses as mais rasas as pessoas começam a fazer teoria política fazendo estatística de quantos por cento das pessoas gostam disso ou gostam daquilo e lavam as mãos é como se a teoria política fosse um ponce pilatos dos nossos tempos então quando nós dizemos o povo é conservador vai lá um cientista político pega um certo formulário vai às ruas e pergunta para a pessoa você é conservador a pessoa diz sim você também é sim também resultado 73,9% das pessoas chutando podem se dizer conservadoras então diz o cientista político o Brasil é conservador portanto quem não for conservador não ganha eleição isso é teoria política e alguém vai dizer para este estatístico você está mentindo a resposta dele é não eu fiz estatísticas corretamente tantos por cento de pessoas da classe A tantas da classe B tantos homens mulheres negros índios japoneses da regional periferia centro da cidade a estatística é mais ou menos esta isto é a miséria da teoria política do mundo hoje isto é a miséria do nosso tempo a pergunta maior não é quanto por cento das pessoas é qual a porcentagem de pessoas que é conservadora ou progressista a pergunta fundamental é por que as estruturas sociais do nosso tempo formam as pessoas para o conservadorismo esta é a nossa pergunta e a resposta a isso não é confortável porque dizer que x por cento das pessoas tem tal oposição política se informa e lava-se logo depois disso as mãos portanto nós dizemos aqui está o quadro do nosso tempo quem faz uma investigação profunda não se basta com a fotografia ele vai perguntar por que o cenário é esse por que as coisas são como tais e vejam minhas senhoras e meus senhores qualquer pessoa que tenha um mínimo pensamento de esquerda qualquer pessoa que tenha uma proposta que esteja vinculada aos explorados do mundo aos trabalhadores do mundo ele há de compreender que a política não é inexorável eu quero dizer por isto a política tal qual ela se apresenta ela não tem que ser assim porque a natureza é assim as coisas do mundo são assim mas não por conta de algo que tenha que ser necessariamente mas sim por conta da própria construção do nosso modelo específico de sociabilidade humana ou seja nos nossos tempos dadas as nossas estruturas as coisas são assim isto quer dizer se são assim dadas as nossas estruturas elas poderiam ser outras e dada a luta outras circunstâncias levariam a outras questões quando as coisas passam a ser observadas deste jeito repentinamente então a teoria política crítica ela volta a ter um papel primordial para todos nós porque até agora estamos nesta geração presente acostumados a sempre debater escanteados sempre estamos nas cordas tendo que argumentar dizendo o mundo é conservador mas se puderam falar tal coisa ele se torna um pouquinho menos conservador resultado nós estamos brigando pelas migalhas do nosso tempo e é preciso talvez minhas senhoras e meus senhores dar um soco na cara do nosso tempo de tal modo que o desnorteie que acabe com as suas referências este meu livro está de forma política é uma tentativa de resgatar o que há de melhor na tradição crítica sobre a política o estado o direito para poder entendermos então o nosso tempo é como se nós estivéssemos nesta longa viagem pelas décadas neoliberais é como se nós tivéssemos abandonado jogado pela janela as melhores bagagens do nosso instrumental teórico nós abandonamos livros autores pensadores lutas resultados de experiências já consolidadas e no seu lugar começamos a ler os piores manuais que equivarem às revistas semanais observemos com base nisso nós só conseguimos resgatar o passado para emendá-lo com o melhor presente quando nós então recuperamos tudo que já há na história do pensamento teórico e das lutas dos trabalhadores do mundo para que nós então compreendamos as lutas do nosso tempo agora sob um olhar mais avançado um olhar melhor este foi meu propósito neste livro o marxismo teve na década de 60 70 um apogeu em termos filosóficos teóricos que logo em seguida a humanidade praticamente esqueceu na hora que foi produzido foi esquecido era preciso resgatar tudo isto era preciso que nós voltássemos a ter este instrumental junto conosco e mais as contradições do nosso tempo podem ser do nosso tempo então nós vamos dizer o neoliberalismo esgarçou certas instituições modificou certa ordem da estrutura social mas eu quero dizer aqui o fundamental a todos os companheiros e companheiras aqui presentes as condições da sociabilidade capitalista continuam nos seus quadrantes referenciais ainda as mesmas ou seja ainda há classes ainda há luta de classes ainda há exploração de tal sorte minhas senhoras e meus senhores que o nosso ferramental mais importante ele basicamente continua igual o que não quer dizer que a teoria não deva se atualizar porque de fato estes tempos neoliberais eles representaram uma mudança no sistema produtivo no sistema da organização da política os estados são mais fracos para certas demandas sociais o que o estado fazia há 35 ou 40 anos atrás hoje ele não faz mais portanto houve alterações de fato substanciais mas nunca houve o abandono das categorias referenciais que tornam um homem ou uma mulher alguém de esquerda em termos de conhecimento que categorias são estas são fundamentalmente as categorias do conflito e do conflito com bases inclusive na luta de classes ou seja meus senhores ainda vivemos numa lógica do mundo numa estrutura geral das sociedades que é essencialmente de ponta a ponta capitalista e eu diria inclusive que os termos referenciais da política no capitalismo sequer foram arranhados é muito mais fácil dizermos inclusive que estes termos gerais do capitalismo foram ampliados os senhores percebam que há décadas passadas era até vergonhoso falarmos que a água viraria mercadoria porque a água era uma coisa quase que tida por os sagrados as pessoas precisam beber para sobreviver hoje no mundo praticamente em todas as sociedades a água já foi privatizada então a água é comprada e quem não tem dinheiro não compra água ou tem muito pouco de água ou alguém vai dizer ah quando não tem dinheiro para comprar a água o estado dá por esmola para o muito pobre mas é exatamente isso dar por esmola alguma coisa que até então não era sequer apropriável enquanto mercadoria ou seja ao invés do capitalismo ser outro pelo contrário o mesmo capitalismo se expandiu por esferas até então nunca conhecidas eu falo para os meus alunos da faculdade de direito que a bioética por exemplo que parece um mundo novo e o jurista se encanta com esse mundo novo começa a pesquisar clonagem a ovelha dole novas formas de organização de criação de órgãos para o corpo isso meus senhores em termos gerais é apenas o capitalismo chegando ao corpo é que até então ele não havia percebido que vender orelha criar orelha vender órgãos vender rins pulmões fosse possível um dia perde-se a vergonha e vai se dizer se alguém precisa de um pulmão e tem dinheiro para comprar porque alguém não pode vender este argumento é o argumento de sempre apenas os fatos é que são novos com base em tudo isto é preciso voltar a nossa dor inicial e qual é a dor inicial? o mundo é cindido em classes o mundo ainda é do capitalismo do capitalista o mundo ainda se estrutura numa lógica e numa organização na qual a exploração é o elemento presente eu fiquei muito feliz ao vir a Brasília nesta ocasião fazendo aqui o lançamento na capital federal de uma forma política porque estes pensam, pensam, pensam pensam e fazem e escrevem no papel em branco um projeto de lei a única coisa que lhes ocorre para mudar o mundo é fazer mais um projeto de lei e isto meus senhores quero dizer o seguinte as formas da sociedade capitalista estão impregnadas no próprio capitalismo o que eu quero dizer por isto uma das formas mais importantes do capitalismo é a forma jurídica tudo o que for demanda tudo o que for conflito tem que ser formalizado de acordo com parâmetros jurídicos então nunca acontece de que os trabalhadores do mundo um dia de manhã acordem e digam o seguinte agora nós vamos tomar o capital acontece isso o que acontece é que se um trabalhador tem alguma demanda contra o capital o estado lhe diz ingresse com uma ação na justiça o estado resolve segundo as formas jurídicas e este meu livro é estado de forma política porque do mesmo jeito que nós temos formas jurídicas nós temos formas políticas então uma dessas formas para nós uma forma que inclusive a sociedade tem em alto apreço e quanto mais a sociedade tem apreço alguma coisa mais é preciso se confiar desta mesma coisa uma das formas pelas quais a sociedade mais tem apreço é a forma de cidadão o estado trata a todos os indivíduos como cidadãos e ao tratar todos os indivíduos dá para esses indivíduos um estoque de direitos quem daqui é estudante de direito ou é profissional da área do direito sabe disso as pessoas tem um estoque de direitos subjetivos então elas tem lá uns tantos direitos que tornam esta pessoa um cidadão resultado o estado já deu a forma política para as pessoas lidarem com a própria estrutura estatal e com a própria estrutura política aquele que tem algo contra o estado ingressa com a missão se candidata vota é votado resultado todo o conflito social é espremido dentro de um funil e o funil tem que ser a forma política estatal conforme o estado assim o diz eu falo muito minhas senhoras e meus senhores que uma sociedade justa é uma sociedade que transforma os nossos padrões inclusive mentais de valores querem ver o que eu quero dizer com isto quando nós observamos o nosso tempo nós achamos que tudo o que temos hoje numa sociedade transformada continua igual apenas um pouco melhor então nós dizemos numa sociedade melhor os sindicatos são mais fortes numa sociedade melhor meus senhores é muito possível inclusive que as formas que nós temos hoje como por exemplo de sindicato acabem porque uma sociedade bem melhor do que a nossa não tem exploração do bálio tem auto-organização das pessoas isto dói para nós porque nós em geral pensamos assim uma sociedade ideal não tem cátedra não tem alguém para ensinar e o resto para aprender uma sociedade ideal não tem juiz não tem promotor não tem advogado e volto mais a dizer é indício de uma sociedade primitiva que nós tenhamos carcereiro policial um ser humano para prender o outro um ser humano para deixar o outro 30 anos na cadeia porque a desorganização social é tamanha que um ser humano só consegue sobreviver se for apartado por 30 anos do outro meus senhores em 1888 no tempo em que havia duas faculdades de direito no Brasil uma de São Paulo que é essa minha e a de Olinda que depois foi para Recife se falava do fim da escravidão todos diziam é impossível que os seres humanos sejam iguais alguns são negros como é possível que o negro seja igual ao branco como é possível que haja um ser humano que não viva em senzala como é possível que o fazendeiro sobreviva sem um escravo para trabalhar se houvesse revista semanal naquele tempo de 1838 a capa seria exatamente esta enfim é o fim da economia brasileira agora coitados latifundiários que perderam seus escravos isso tem insegurança jurídica observem meus senhores naquele tempo se nós perguntássemos a uma pessoa de bem em geral era um cristão se nós perguntássemos para uma pessoa de bem o que ele achava da escravidão ele dizia o seguinte eu acho errado torturar o escravo porque naquele tempo se torturava o escravo arrancava-se o olho cortava os pedaços do braço perna se ele falasse uma coisa que não se devia falar cortava a língua e etc pessoas de bem eram contra a tortura e havia até pessoas um pouco mais esclarecidas que lutavam para dar água para o escravo e uma ou outra lutava por melhores condições de trabalho para o escravo eram as pessoas de bem porque as de mal queriam chicotear cada vez mais e se alguém dissesse para elas mas não é melhor acabar com a escravidão isto era uma categoria que nem passava pelo horizonte das pessoas nem passava pela nossa possibilidade de compreensão é mais ou menos como o nosso tempo alguém vai dizer será que nós queremos na nossa luta um mundo totalmente diferente as pessoas dirão não, a gente quer 3% de aumento salarial isto é a água a gente não quer que nos chicoteie o equivalente a isso hoje é meu chefe gerente do banco não pode fazer assédio moral contra mim é um chicote que a gente vai cortar do lado de lá para o lado de cá mas é preciso pensar mas por que precisa haver a exploração por que o dinheiro do Brasil tem que estar na mão de 5 grandes banqueiros e quando eu conto 5 eu podia fechar a mão e indo reduzindo para 3 e em 2 bastavam que são que formam a base do sindicato dos bancos privados meus senhores ao pensarmos sobre isso é preciso então dizermos que em termos teóricos não nos bastam as migalhas toda vez que nós pedimos a migalha brigam conosco por causa da migalha e é preciso então pedir mais lutar mais e não é pedir é lutar lutar por coisas mais avançadas por coisas melhores nesse sentido a teoria pode nos auxiliar a filosofia também pode nos auxiliar nós vivemos num tempo no qual os nossos sonhos entendam o que eu vou dizer aqui minhas senhoras e meus senhores nossos sonhos não vêm de nós todos nós sonhamos os que estão aqui nesse auditório os que estão nas ruas os que estão trabalhando todos na sociedade em qualquer sociedade do mundo sonham e nós pensamos o seguinte meu sonho é ter um carro X e o outro diz ah eu não gosto de carro X eu gosto de carro Y meu sonho é casar com mulher bonita o outro fala ah o que é mulher bonita pra você é aquela que tem tal cabelo tal corpo tal roupa tal perfume o outro diz não meu sonho é o contrário mulher bonita pra mim é o contrário da sua e etc nossos sonhos são estes a pessoa sonha em viajar a pessoa sonha em ter filhos e ter uma família perfeita sonha em casar e seu marido nunca atrair enfim são sonhos que nós vamos tendo na vida e que nos constituem numa certa ilusão aí vem a pergunta cada qual de nós tem um sonho e nenhum sonho bate com nenhum meus senhores agora é a grande questão que há de nos ensinar porque não sabemos compreender a política de modo mais profundo nós sonhamos o que os grandes aparelhos da sociedade capitalista fazem para nós para que nós sonhemos ou seja quando eu digo eu sonho em comprar o carro o outro diz eu não quero carro eu quero moto ele fala não quero nem carro nem moto eu quero apartamento nós dizemos puxa vida três sonhos que nenhum bateu com nenhum mas meus senhores o que importa na sociedade capitalista não é que todos comprem a mesma coisa da mesma cor ou da mesma marca o que importa até é que as pessoas comprem coisas as mais diferentes mas que as pessoas comprem que o desejo seja consumo ou seja o consumismo é o horizonte dos nossos sonhos é que cada um quer consumir algo quer consumir alguma coisa diferente da do outro então ele pensa que o sonho dele é só dele que a mulher que ele ama na vida ou que ele deseja amar é só daquele jeito nenhum ser humano ama daquele jeito no entanto meus senhores a própria noção de amor desse jeito família família perfeita família para mostrar para os vizinhos para dar satisfação para os parentes para mostrar para os outros que a família nunca terá uma traição de que ela morrerá feliz ao lado dele que os dois se amam que os dois são pombinhos que na festa de 15 anos da filha deles eles vão fazer uma festa debutante que vai haver uma noite de gala que eles vão fazer chá do bebê que eles vão colocar foto do bebê no álbum que vai mostrar para os vizinhos vejam este sonho não é de uma mãe de duas mães de três moças que casam cinco rapazes que casam que ele vai fazer despedido de solteiro que a dele vai ser melhor da do vizinho que o uísque que ele vai tomar é tantos anos ou tantos anos não é isso o fato é que nós vivemos numa sociedade permeada pelo consumo e aí vem a grande questão quem formou isto na nossa sociabilidade quando a teoria política começa a entender quem constrói nosso desejo aí nós estamos nos abeirando das fontes do poder aí sim porque aí nós vamos dizer o desejo move massas move multidões se nós desejamos alguma coisa que não temos nós somos capazes de articular forças energias que sequer nós teríamos compreensão de que a tínhamos dentro de nós então nós somos capazes de matar de morrer por causa dos sonhos e a grande questão é de onde vem os sonhos vem de fora para dentro e nós não percebemos na década de 70 Althusser que depois foi esquecido pela história da teoria Althusser que era um dos gênios daquele tempo Althusser dizia há aparelhos ideológicos de estado o que quer dizer isto o que as pessoas pensam não pensam gratuitamente quando as pessoas resolvem que tal político é o demônio isso não é porque todos acordaram de manhã e o demônio apareceu na sua frente quando as pessoas resolvem virar a página e dizer agora eu não quero mais isto eu quero aquilo também não é porque o gosto geral mudou da noite para o dia basta vermos os aparelhos que formam a ideologia das pessoas que aparelhos são esses um exemplo muito simples meios de comunicação de massa uma grande rede de televisão que seja quase monopólio ela faz de uma pessoa demônio ou de uma pessoa santo e mais ela faz uma pessoa demônio e santo no prazo de uma semana se ela quiser ela põe no bolso qualquer coisa ou seja agora estamos começando a entender que o poder político da sociedade passa pelo Estado mas é exatamente isso este é o melhor termo que um não marxista que se chama Michel Foucault ensinou para o marxismo inclusive aprender o poder passa pelo Estado passa não é do Estado passa por ele porque também passa pelos meios de comunicação de massa de tal modo que a população sabe que precisa odiar alguém porque os meios de comunicação de massa disseram isto muitas vezes não dizem explicitamente deixam implícito que precisam odiar alguém e o povo entende bem a pessoa vê o jornal viu por lá que tal pessoa é do mal é bandida ela não vai gostar dessa pessoa ela entendeu certinho conforme ela entendeu ela há de agir na realidade de tal sorte minhas senhoras e meus senhores que aqui existe um nervo exposto da forma capitalista de ser com o qual quase sem política não se depara quem informa o desejo quem informa a opinião quando eu digo que 73% este chute que alguém vem a fazer aqui em termos de estatística 73% dos brasileiros são conservadores e isto é uma constatação sociológica a pergunta crítica a pergunta da alguém de esquerda a pergunta do marxismo é por que 73% das pessoas são conservadoras e a resposta é porque quem forma o desejo da sociedade é exatamente a estrutura que leva as pessoas ao conservadorismo quem forma a ideia de que eu tenho que casar e a minha noiva tem que ter véu e grinalda e ela terá um final feliz após tantos anos de traição do marido após tanto tempo de infelicidade o casamento será perfeito os filhos ficarão à mesa comigo na hora do café da manhã a margarina será passada todos beberão suco de laranja todos são felizes todos são sorridentes quem me ensinou que família perfeita é isto é o comercial da televisão é a novela daí eu entendo porque x por cento dos brasileiros são conservadores porque de fato aprenderam isto eu disse numa entrevista nesse final de semana a um grande jornal de São Paulo que o milagre não é ver como é que 73% dos brasileiros são conservadores o milagre é ver como é que 20 e poucos não são o milagre do Brasil meus senhores é ver que numa sociedade que é totalmente conservadora de ponta a ponta eu encontro centenas de pessoas aqui nesse momento porque o mundo não puxa pra isso o mundo puxa pelo contrário para o contrário o milagre é exatamente o oposto disso são 30 anos de neoliberalismo no mundo são mais 20 de ditadura militar no Brasil os senhores vejam são 50 anos que se ensina no Brasil que Deus é a favor do rico que se Deus fez alguém pobre é porque essa pessoa não é muito boa que o negro não tem vez nem voz que a mulher é um pouco mais inferior que o homem que pode não pode xingar negro mas pode xingar gay porque na legislação não fala nada em relação a homofobia então se nós observarmos bem é uma proeza que ainda reste um pensamento crítico no Brasil é uma proeza que resta um pensamento crítico no mundo os senhores vão dizer no Brasil são os canais de televisão que temos e nos Estados Unidos é a Fox News é o Murdoch e na Inglaterra é o Murdoch e na Itália é o Berlusconi o resultado é uma proeza que o nosso mundo ainda tenha um ou outro que vá contra a exploração do seu tempo porque o mundo é avassaladoramente conservador os senhores vão dizer ah, mas e no Paraguai é o ABC Collor que derrubou é um jornal que derrubou por lá o padre Fernando Lugo e na Argentina é Clarim e na Venezuela é tal e assim vai sucessivamente ou seja a fonte do poder que constrói o arcabouço das pessoas é uma fonte de poder conservadora quem enfrenta isso no nosso tempo o índice de uma política progressista no mundo verdadeiramente progressista é o quanto nós passamos ao combate em relação a essas usinas que formam a nosso desejo a nossa informação a nossa subjetividade ou seja nós só deixamos um legado para o nosso tempo futuro quando nós modificamos as instâncias que nos formam e formam as nossas ideias até hoje nós temos quase que abandonado essa disputa pelas ideias pelos valores até hoje nós temos ganhos táticos ganham aqui ganham ali mas nós não formamos corações mentes nós não modificamos a forma pela qual as populações se vinculam por exemplo com os meios de comunicação de massa meus senhores e minhas senhoras nós perdemos até a universidade eu falo isto dando aula em duas já disse aqui das mais tradicionais faculdades do Brasil nós em geral quando damos incentivo a educação pagamos para que as pessoas estudem em faculdades privadas que ensinam contra quem pagou ou seja nós damos a mão para quem vai destruir a comida da nossa mão é a mão porque nós observamos no nosso tempo uma explosão do ensino privado sustentado muitas vezes inclusive por financiamentos públicos que ensinam nada que seja diferente da própria reprodução do conservadorismo do nosso tempo nós não disputamos sequer a educação meios de comunicação de massa passaram a um largo de todos nós ou seja pode-se fazer qualquer coisa no mundo o que quer que se faça se não há disputa ideológica tem-se o povo contra qualquer proposta progressista se nós perguntarmos ao povo se nós devemos defender os gays a resposta do povo é não porque o seu líder religioso quase sempre falou que o gay é o demônio se nós perguntarmos para o povo o que ele acha de judeu ele não tem em geral no Brasil nada a dizer até que fuçando na internet ele descubra lá uns tais nazistas de algum lugar que dizem que judeu tem que morrer e se isso virar uma postagem popular aí a opinião das pessoas é que se tem que matar o judeu isso é o nosso horizonte mas por que que o horizonte é esse? porque de fato nós não apostamos no povo como um elemento ativo da própria transformação ao final das contas em geral se aposta no estado o poder do estado adivindo do estado e o poder do estado adivindo do estado é tudo mas na realidade das coisas é quase nada na constituição o estado pode tudo mas na prática não pode nada João Goulart que era um presidente semi esquerdista em 64 ele era presidente do Brasil conforme a constituição e conforme a constituição agarrado na constituição um tanque passa por cima de qualquer papel e de qualquer constituição resultado o poder do estado numa parcela vem do estado mas na outra parcela vem do exército na outra parcela vem dos órgãos ideológicos da sociedade e em muito vem da vida pulsante da sociedade se isto não é disputado se a sociedade não consegue canalizar a sua força nem falar politicamente não há relação necessária entre povo e nenhuma política progressista na própria sociedade e mais que tudo de todos os nervos da sociedade capitalista existem ideias as ideias podem ser disputadas em algum momento porque volto a dizer é uma proeza que estejamos aqui mas os que estão aqui podem pensar de modos distintos daqueles que são os modos tradicionais é possível dar um passo adiante é possível ter valores inclusive éticos morais melhores do que o do presente porque quando ensinamos alguém que cristianismo não quer dizer matar e travestir poderia ser muito pelo contrário amar o próximo seja ele travesti mulher ou homem é possível que um cristão então acorde e diga de fato o que me ensinaram de cristianismo não tem nada a ver com isso de matar os outros por causa da minha religião as pessoas se transformam mas o núcleo o momento central da sociabilidade capitalista é o capital é aí que em geral a luta social quando bate de frente contra esta instância contra este momento estrutural da vida social as lutas é que muitas vezes perecem ou seja as grandes questões do Brasil e do mundo são as mesmas questões de sempre quem detém o capital? no Brasil que é um país agrário o capital é agrário no Brasil agrário o capital é latifundiário de tal sorte que a gente vai contando nos dedos os donos do capital agrário no Brasil os donos do capital financeiro no Brasil se contam nos dedos também o dono do capital industrial no Brasil também se contam nos dedos os donos do capital das comunicações também se contam nos dedos o IPER fez um estudo alguns anos atrás para perguntar quantos brasileiros eram capitalistas e quantos eram trabalhadores eu falo aqui inclusive ao público que é jurídico porque o jurista não se considera um trabalhador ele não vê relação nenhuma entre ele e o porteiro do fórum se ele é juiz se ele é advogado ele não vê relação nenhuma entre ele e a secretária do escritório dele se ele é promotor ele não vê relação nenhuma entre ele e o PM é trabalhador porque de fato ele pode até ser um trabalhador de classe média e este é o problema enorme da classe média que não se reconhece trabalhadora mas meus senhores o trabalhador no Brasil aquele que não detém o grande capital como forma de exploração social as pesquisas vieram a perguntar quantos são os capitalistas no Brasil a resposta técnica quem são os latifundiares donos do capital financeiro do capital das comunicações da indústria e do grande comércio a resposta é de 194 milhões de pessoas 27 mil famílias isto é capital o resto não o resto é capital que circula no cotidiano é quase que uma circulação do seu serviço só resultado meus senhores o Brasil tem por capitalistas 150 mil pessoas o resto não é tirem 150 mil pessoas de 194 milhões de pessoas é quase arredondamento de conta continua mais ou menos 194 milhões de pessoas agora é é por esta razão que escrevi esse livro para justamente podermos dar um passo adiante na nossa própria vida social agora é a pergunta miraculosa que ninguém faz no Brasil são 194 milhões contra 150 mil pessoas nos Estados Unidos os senhores tiveram notícia porque tudo que sai por lá o mundo repercute nos Estados Unidos há uns dois anos atrás na crise financeira resolveram fazer um movimento muito bonito que era o Occupy Wall Street que é a rua do grande mercado financeiro mundial lá nos Estados Unidos muito bem levantaram uma plaquinha nós pobres dos Estados Unidos trabalhadores explorados somos 99% vocês ricos dos Estados Unidos são 1% como sempre eu disse isso inclusive no lançamento deste livro em São Paulo como sempre vem um menino bem engomado um menino de direita que se presume uma pessoa altamente inteligente e diz vocês estão chutando não pode ser 99 versus 1 vocês estão arredondando a conta sim para fazer propaganda em favor de vocês vocês querem dizer que a maioria é pobre e só a minoria é rica porque sempre alguém vai fazer oposição a esses números bem redondos muito bem foram fazer a pesquisa correta nos Estados Unidos será que é isso mesmo 99 versus 1 não era meus senhores a pesquisa mostrou que a conta estava errada o arredondamento estava errado nos Estados Unidos a conta do capital de um lado e de quem não é do outro lado dos trabalhadores do outro lado a conta não é 99 versus 1 a conta é 99,9 versus 0,1 e detalhe esses meninos de direita altamente eficientes em fazer contas etc e tal também não se deram por satisfeitos eles disseram ah, tudo bem pode ser até mais que 99 mas que vocês chutaram vocês chutaram porque vocês arredondaram para 99 eles não perderam a pose enfim então ainda mantém a pose de sempre o resultado meus senhores é o seguinte são lá 99,9% contra 0,1 no Brasil são 194 milhões contra 150 mil a grande pergunta meus senhores esta que ninguém faz que a pergunta fundamental do nosso tempo é como é que 194 milhões não derrubaram até hoje 150 mil como é que 99,9% não derrubaram 0,1% a pergunta do milagre é esta e a resposta para esse milagre é a seguinte se nós colocarmos no Brasil 194 milhões de pessoas de um lado e 150 mil do outro eu disse isso para os meus alunos em São Paulo eu disse São Paulo tem 20 milhões a grande São Paulo é grande São Paulo 20 milhões de pessoas 19 dando a conta por baixo bem mais que 19 são os explorados 1 milhão dos 20 milhões são os que não são explorados as elites de São Paulo então eu disse aos meus alunos se eu puser 19 milhões de manos numa fileira e 1 milhão de playboys em outra fileira e disser vamos para o pau não dá 10 minutos para os playboys serem massacrados aí um aluno meu que era playboy levantou a mão e falou professor mas playboy sabe lutar jiu-jitsu e MMA eu disse mas mesmo com jiu-jitsu e MMA não demora 10 minutos para 19 milhões trucidarem 1 milhão se é que a conta é arredondada assim por que 19 não trucidam 1 porque meus senhores neste momento entram as formas políticas estatais a forma do capitalismo diz o seguinte o capital é desse 0,1 você não pode roubar se roubar vai preso ou seja o estado refreia as condições pelas quais a sociedade tem o impulso da sua transformação o que eu quero dizer a todos os presentes é que nenhuma política progressista pode se fiar pode se pautar simplesmente no apoio estatal o apoio estatal é nada o fundamental de uma política progressista é ter o horizonte da transformação das próprias condições sociais existentes isto para nós é o horizonte indelével é o horizonte do qual nós não podemos renunciar o mundo é injusto e a proeza é como é que ele é injusto a proeza é como é que o homem vai para o espaço manda uma astronave para a lua e não consegue acabar com a favela esta é a proeza aí vem a resposta a culpa é dos políticos não meus senhores estes estão um pedacinho da história a grande culpa é do capital a política está indissociável do capital mas a grande pergunta é por que 194 milhões não batem em 150 mil outra resposta necessária não é que uma exclui a outra são todas juntas 194 milhões não batem em 150 mil porque os valores que nós demos para esses 194 milhões são o seguinte você nascerá e morrerá e não lutará pela transformação social você será conservador porque Deus quis assim porque Deus quis o pobre porque Deus quis pobreza na África porque Deus quis que o árabe fosse morto ou coisas em sentido o resultado nós formamos a sociedade para sua castração não tenham medo não tenham nenhum medo quem fala em favor dos injustiçados do mundo pode apanhar mas quem fala em favor dos injustiçados do mundo tem a maior força que se possa pensar na humanidade porque a humanidade é em sua maioria de injustiçados quem defendeu o escravo quem defendeu o escravo no tempo da escravidão apanhou muito muito apanhou porque a maioria não defendia o escravo a maioria defendia a escravidão e dizia vamos deixar do jeito que está ou então vamos dar uma contribuição para que o escravo não seja torturado meus senhores eu quero aqui dizer a todos que nós precisamos renovar o nosso estoque de esperanças trabalhadores do Brasil que apanharam uma ditadura não tem razão de ter medo da luta quem apanhou em tempos muito graves em tempos muito sombrios não tem razão de lutar quando a luz do dia está acesa muita gente já lutou de foice em noite escura e se machucou e apanhou porque não lutar em dias mais claros ou porque então não lutar em qualquer hora do dia e da noite o que eu quero dizer aqui a todas as companheiras e todos os companheiros é que se nós pensarmos simplesmente na retaguarda se nós pensarmos que estamos administrando o caos do nosso tempo isto nos faz perder o sentido da história eu vejo aqui na face das minhas companheiras dos meus companheiros pessoas que compartilham grandes horizontes grandes energias alguns vão pensar mas é difícil falar é difícil agir grande no nosso tempo porque em geral nosso primeiro passo é de retrocesso nós dizemos acuados vamos para trás meus senhores permitam-me dizer acuado o mundo está há muito tempo e acuado o mundo tem dado passo para trás constantemente e tem gastado energia para marcar passo no mesmo lugar só há grandeza só há possibilidade de ganharmos a história quando o nosso passo for a frente nesse sentido eu conclamo a todos aqui presentes e a toda a sociedade para que nós possamos dar um passo na teoria e um passo na prática ou seja para que os nossos sonhos voltem a ser os melhores sonhos possíveis quando a revolução francesa estourou quem defendia o rico sentava a direita da assembleia francesa quem defendia o pobre sentava a esquerda eu disse isso outro dia também num congresso em Minas Gerais em Belo Horizonte hoje é tal a indigência das pessoas permitam-me aqui dizer a todos os presentes que eu já encontro pessoas inclusive no meio dos trabalhadores no meio sindical que dizem o seguinte eu sou líder sindical eu só não sei porque eu tenho que ser de esquerda aí eu digo mas o que é esquerda para você? então algumas pessoas dizem eu já ouvi essas respostas ah as pessoas do bem segundo a minha religião vejam as deformações que o mundo vai criando as pessoas do bem Deus escolhe para sentar a sua direita aí como é que eu posso ser de esquerda? ou melhor ouvi falar em que religiões de africanos trabalho de esquerda é daqueles tipos piores possíveis como é que eu posso ser de esquerda? até isso se escuta então é preciso lembrar quem defendeu o explorado era a esquerda quem defendia o explorador era a direita é este o nosso sentido porque a esquerda é vermelha em qualquer lugar do mundo porque o símbolo mais importante da luta dos trabalhadores é o sangue que foi derramado que continua sendo derramado e que há de ser derramado para a transformação social isto não é vergonha isto é alegria quando eu vejo em alguns momentos as pessoas terem que ter vergonha do vermelho é preciso então ensinar a população ensinar o povo o que se ganha no mundo se ganha com sangue e o sangue é bonito e isto é muito bonito para a nossa luta meus senhores é preciso então que nós voltemos às estacas iniciais para refazermos esta trajetória este foi o propósito deste meu livro está de forma política foi o de buscar consolidar tudo o que o nosso tempo já havia pensado para então podermos dar um passo adiante em termos de teoria e em termos de compreensão do mundo meu sonho que eu quero compartilhar aqui com todas as companheiras e todos os companheiros é que isto que é a pancada da verdade que dói em todos nós é uma pedrada na nossa cabeça que nos ensina que o mundo é injusto e que a injustiça que nós vamos aceitar um dia no nosso horizonte é nenhuma porque o nosso mundo tem por horizonte a transformação das condições de exploração existentes eu quero dizer a todos os companheiros e companheiras de que esta energia quando bate no nosso peito quando esta pancada vem para nós não tem condição de não termos um ser humano conosco inclusive aqueles que são os exploradores do mundo se um dia tiverem condição mínima de dignidade existencial até eles dirão para que eu quero mil pratos de comida sem a minha boca é uma só para que eu quero vinte casas se o meu corpo só se abriga na hora em que está numa casa apenas ou seja eu quero dizer a todos que é preciso a luta que é preciso o conflito que é preciso avançarmos cada vez mais mas mais que tudo nosso sonho é tão bonito nossa água dá de beber para tanta gente mata a sede de tantos e nosso alimento é tão suficiente para aplacar a fome do mundo que todos beberão todos comerão todos terão a satisfação de si este sonho de todos é o melhor da justiça é o melhor do socialismo é o melhor das lutas do nosso tempo que todo trabalhador todo explorado se um dia foi explorado se um dia se sentiu humilhado se um dia se sentiu injustiçado ele tem o peito que bate ele pode dizer eu também estou nessa luta muito obrigado aplausos 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 tchau